Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as novidades da Dylos que eu recebi na Beauty Fair. Eu fui lá dois dias, como vocês já sabem. Um dia eu só fui na Dylos, na Vult e na Ikezaki. Foi tranquilo pra conseguir ir na Dylos, ainda bem porque eu queria muito ver as novidades. O stand tava super legal, tem foto no Instagram do dia que eu estive lá, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida, sigam a gente no Instagram que lá tem todas as novidades e as fotos de onde a gente anda passeando, tá bom? Então vou mostrar pra vocês o que eu recebi lá. Se você quiser, confira então, é só continuar me assistindo. Então gente, eu vim aqui mostrar pra vocês os recebidos da Dylos que eu recebi na Beauty Fair, tá? Primeiramente, ele veio assim, nessa sacola, prateada, super bonita. A coleção chama Coisas de Quem Ama e todas vêm com pedrinhas de Swarovski, lindas. Veio nessa necessaire muito fofa, ó. E no meu press kit eu recebi o blush Meteorito, que ele vem nessa embalagem com um strass aqui, ó, um Swarovski, né, na verdade. Ele é assim de bolinhas, ó. Ele é solto aqui dentro. Ele vem nessa tampinha, vem uma esponjinha aqui. Aí quando a gente levanta a esponjinha, tem as bolinhas. Soltas, tem que tomar cuidado pra não cair, se cair já era as bolinhas. Veio também essa máscara de cílios. E olha que embalagem linda. Ela vem assim com essa pedrinha aqui. E eu recebi também esses três lápis pra olhos, ó. Vieram nessas três cores. A cor dele é a mesma cor da pedrinha. Olha que fofo, gente. Esse aqui é meio que um douradinho. E tem dois azuis. Um é o... Eles são a prova d'água, tá? Um é a cor Borealis 04. O outro é a cor Anis 10. Que é esse aqui. E o outro é o Dourado Antigo 06. Eu vou mostrar eles aqui pra vocês, tá? Então vieram essas cinco coisinhas muito lindas. Nessas embalagens muito fofas. Então vou fazer a resenha deles aqui pra vocês, tá? Eu vou começar então pelo blush. Gente, esse blush é muito fofo. Eu vou passar ele com esse pincelzinho aqui, ó. Desenfradinho, tá? Eu só passei base e pó. Não passei mais nada. Então dá pra vocês verem a cor bem direitinho, ó. Eu vou passar meio que como contorno e como blush, tá? A cordeira é bem bonita. Vou passar aqui na minha mão pra vocês verem. É difícil passar com as bolinhas assim. Porque elas esfarelam um pouco. Mas ele tem um brilho dourado, sabe? É super bonito. Aqui no meu dedo também. Eu achei ele super bonito. Gostei bastante dele. Fora a embalagem que é linda, né? Então eu vou passar agora o rímel, a máscara de cílios, tá? E mostrar pra vocês o aplicador, como é que é. Ó, o aplicador dele eu achei bem legal. Porque ele é bem separadinho, ó. Ó, eu passei só em um pra vocês verem a diferença, tá? Passei uma camada generosa. E o outro olho sem nada. Então dá pra vocês verem uma bela diferença já, ó. Eu achei que fica super bonito. E agora eu vou escolher um dos três lápis. E passar também, eu vou escolher, acho, esse anis aqui. Antes eu vou fazer a resenha deles pra vocês aqui na minha mão. São essas três cores. Esse aqui é o anis 10. Tá? Que é esse aqui. Esse aqui é o Boreale 04. E esse aqui é o Dourado Antigo 06. Eles são à prova d'água, tá? Eu vou escolher então um deles. Eu acho que eu vou colocar o anis 10. Pra mostrar pra vocês como é que fica. Eu vou passar aqui embaixo. Fica legal pra passar em cima do delineado também. Esse foi o resultado, ó. Eu amei, amei, amei. Eles vêm desse jeito, mas dá pra apontar sim, tá? Eu não sei se é só com o apontador da Dylos, eu acho que não. Eu acho que é com qualquer apontador que dá pra apontar. Então tá feito aqui, gente, o teste dos produtinhos recebidos da Dylos. Espero que vocês tenham gostado, ó. Esse foi o resultado final da máscara de cílios, do lápis e do blush meteorito. Eu adorei o resultado, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Fica aí como dica pra vocês as novidades da Dylos, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!